Música Eles sabem quem somos Ficando atrás são cromos No língua em toda a game Brutou com falta pouco Dar o olho na city Bitch maluca quer me tocar Confesso com os braços Trabalho nas camas porque eu sou star Com essa fé Não tem como tu me apanhar E eu tô bem Não tô pro brilho porque eu sou star Com essa fé Não tem como tu me apanhar Yeah Eu quero money no bolso Quem fio no pescoço Modelo checa no ponto Que o sué que tá limpo O sué que tá limpo Acima do limpo Me apana nos shows Não sou como tu Então revei as opções Ouve o cifrão Depois fala com nós Vermitamos vocês Só quem não dá Nesse game tamo a frente Eles sabem quem somos Ficando atrás são cromos No língua em toda a game Brutou com falta pouco Yeah Dar o olho na city Bitch maluca quer me tocar Confesso com os braços Trabalho na escola porque eu sou star Com essa fé Não tem como tu me apanhar E eu tô bem Não tô pro brilho porque eu sou star Com essa fé Não tem como tu me apanhar Não tem como tu me apanhar Não tem como tu me apanhar Não tem como tu me apanhar